Somos do tamanho do sonho que queremos ver Um drible que ninguém pode prever Uma emoção que nos resume Uma paixão que... O vídeo já vai começar Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Galerinha, olha quem tá aqui com a gente Dançando muito A Mimi Levada E o nosso amigo O Nicolas Hoje ele tá de Mimi Levado Mimi de Nicolas E levado porque ele é levado mesmo Olha, ele tá dançando, hein? E a minha mãe vai fazer um bicho neão Quem vai fazer um bicho neão é... O Nicolas Não, é o levado É o Adávio A Mimi Levado Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? A Mimi Levada vai fazer, galerinha, um neon que a gente ficou devendo E adivinha que é pessoal Que a gente prometeu Que faríamos em fevereiro E ele chegou finalmente, galerinha Finalmente Em janeiro eu falei Galerinha, a gente vai fazer um bichinho neon Que é da Mimi E que era o morceguinho Então, galerinha Chegou o grande dia Vamos fazer um bastão, neon Vocês estão tão bonitinhos Dançando ali atrás Olha, que fofura Então vamos lá, galerinha Não se esqueçam de se inscrever De curtir De compartilhar Porque, olha Vem muito mais neon aí Nós fizemos uma enquete E já temos um novo participante do próximo neon Que eu não vou mostrar pra vocês hoje Eu vou deixar de segredo Quem foi lá na comunidade Ou no nosso Instagram Sabe qual vai ser o bichinho E... Vambora lá, galerinha Vambora Vamos gravar o neon Vamos lá Vamos? Vamos botar um Posso começar? Ah, pena que não vai dar pra gente ver A gente... Vai, miminha Vai, miminha Galerinha Pra quem não sabe Pra você fazer um neon Você precisa ter quatro animais De quatro espécies Olha, ficou mais forte Iguais E todos precisam estar adultos Por exemplo O bastão Tem o bastão 1 E o bastão 2 O da Mimi É o morceguinho 1 Que é o pretinho E tem o branquinho Então tem que ser assim Mesmo que seja morcego Tem que ser da mesma espécie Vamos lá, galerinha Vamos lá Tô muito animada Tô muito animada Vai, miminha Vai, miminha Cadê o Luque? Aqui Colocou? E... O Luque Cadê a Luque? Vamos lá, Nicolás Nossa, o menino É o Luque Cadê? Cadê ele? Ai, gente Olha como ele ficou Ele ficou maravilhoso Que lindo Que lindo Vamos levar ele pro escurinho Vamos lá, miminha Vamos, vamos Mas ele já é preto Vai ficar mais preto Vai ficar mais preto Vai ficar aqui no escurinho Que lindo Vem, Nicolás Vem Vem mais pra cá, miminha Pra gente ver ele melhor Gente, olha isso Olha a orelhinha dele Como ficou Tudo dourada Solta ele, miminha Pra gente ver Solta Nossa, ficou muito bonitinho Será que ele faz os truques? Olha Vamos botar ele pra fazer os truques? Vamos lá Truque Gente, olha isso Ele tá dando a saia da menina E aí, tá vindo tudo bem? Tudo bem E aí, ele tá fazendo? Tá, tá fazendo Vai lá, o dois Vou ver o truque Dois, né? Truques, truques, truques O que ele tá fazendo agora? Já fez? Não, né? O que ele vai fazer? Sentou Ai, que bonitinho Agora Sentou Vamos ver os outros truques Que ele sabe fazer Vai deitar Que bonitinho, galerinha Cadê a miminha? Ele tá sentado Bota a bag Bag Bag, olha Olha a docinha dele Vamos agora no braço Saltar Bota no cinco Pra eu ver Soltar? É, cinco Olha E o outro agora? Tem o de Dan Tem o de Alegre O Alegre também é legal Cadê ele? Eita, que lindo Caramba Que lindo Nossa, ele ficou muito legal O truque set Galerinha, ainda tem um truque pra ele aprender Ele precisa ir lá na escolinha Vamos embora lá na escolinha pra ver qual é o último truque dele? Bota, mas deixa eu ver o que você tá pedindo Só ir lá conversar com o moço Pedir ele pra ensinar o truque Então vamos lá, galerinha Vamos teletransportar Vamos, Nicolas Cadê a miminha? Traz ele aqui pra mim Olha como a gente tá lindo Olha como a gente tá bonito Falta você Vamos? Vamos Ele tá aqui no meu E eu também acertei que seu coelho ia ficar rosa Verdade Vamos lá, Nicolas Vamos? Então vamos, hein Já estamos cortando para o presente Uma hora depois Eu já tô lá Chegamos Duas estrelas caindo no chão Como assim? Olha ali Que que é isso, gente? Tão sentada em cima das estrelas Gente, olha isso Que interessante Olha, Julia Tem a Julia Que tá sentadinha Olha que linda A boca dela tá assim meio Costurada, sei lá E olha essa Mãe, você é um bicho É a estrela do mar Então vamos lá, Mimê Um truque pra aprender O senhor podia ensinar pra gente Senhora destrador Chene? Claro que sim Senhora destrador O senhor podia ensinar pra gente Pra o nosso bastão Neon Último truque? Sim Ah, então tá bom Eu vou ali chamar minha amiga Vem, amiga Cadê seu Traz o seu bichinho O moço disse que vai conseguir Que vai ensinar pra ele Que vai adistrar Cadê o Nicolás? Vai vir, maço Banguia Quer que... Sim Ai, mãe Apareceu pra mim Sim Pode fazer Ai, vai, vai Ah, você quer que um... Que ensine um truque Para o seu... Fica longe, mãe Fica longe Vou ficar longe Vou ficar longe Vem, Nicolás O Nicolás não tá aqui Tá, tá aqui Eu vi o Nicolás agora Vamos lá Deixa eu ficar aqui mais pertinho Pra eu ver Eu acho que eu vou aprender Ó Eita Olha esse truque Que lindo Parabéns, bastão Eu tenho um gato Deixa eu ver se meu coelhinho Já aprendeu todos os truques Gatinho Cadê o meu gatinho Gatinho, né Ele já conhece todos os truques O meu coelhinho, gente Tadinhos? Sim Ó Ele até vira mortal, ó Mortal Que lindo Ensine Ensine Ensine, ensine 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 Olha o próprio O que é isso, menina? Fala inglês Mãe, duvida falar inglês Não tô conseguindo pegar Dúvida falar inglês Dúvida falar inglês, mãe? Inglês Não acredito Olha lá Olha que bonitinho Ele tá rolando, gente Olha que fofura Vamos ver o coelhinho dançando Olha que bonitinho Ai, que fofinho Então tá, galerinha Cadê o meu coelhinho? Bota o seu morceguinho Pra dançar Pra gente encerrar o vídeo Cadê o meu coelhinho? Tô pegando Tô pegando na pichurinha Morceguinho Morceguinho Caramba Ah, ele tá coelhinho Que bonitinho Galerinha, o Nicolas tá cuidando dos bichinhos dele E ele vai fazer um gato das neves Vai ficar muito lindo, né, Nicolas? É, o coelhinho da vovó Que fofura Que fofura Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado Cadê o neon, Mimê? Tá, gente Ai, gente Esse aqui é o nosso O nosso neonzinho Nosso novo mascotinho Neon Agora é o nosso Galerinha Galerinha, tem um bonitinho também Ultra raro que vai tá vindo Esse aqui é ultra raro? O que? Esse bastão é ultra raro? Esse Acho que ele é ultra raro Ou ele é legendário Ele é incomum Então, esse aqui é incomum A gente vai tá fazendo o primeiro ultra raro Que vai ser um jurássico Que foi votado lá na nossa enquete Lá na comunidade Tá bom, galerinha? E olha, falta muito Muito fofinho Eu vou fazer A menina tem que fazer Esse aqui, ó Conequinho de neve Que ela ficou de fazer Já passou dezembro E a gente ainda não fez isso nela Gente, atualiza A gente ainda vai fazer o peru, né, mãe? Ih, ainda tem o peru de Natal Não, peru A gente tá no nível 6, galerinha Revelando o segredo De quê? No bloco do livro Revelando o segredo Ah, é pra fazer o peru, galerinha Que tá com o nível 7 de cozinheira Minha é no nível 6 E ela quer muito fazer esse peru de Natal No dia que ela fizer esse peru Ela vai chamar a gente lá no bloco do livro Pra gente poder comer lá na casa dela, tá bom? Então foi isso, galerinha Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tchau, galerinha E a gente volta, galerinha, com mais vídeos Tá bom? Que me é um pra vocês, tá ótimo? Tô com 10, galerinha Beijinho Quero dançar Vou botar a roda Tá bom Vamos botar a bola? Bota E aí, manê Tchau, 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 tchau you, 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 you Não, não, não Não, não, não Ah, é feito um danhinho e de um doido É um doido Não, não Você pode pegar um danhinho E aí E aí E aí